Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Sofia Santina no canal Sofia Santina E hoje eu vim aqui pra arrumar Minha mala com vocês Minha mãe já fez uma mala grandona Com biquíni Shampoo Pretetor solar Essas coisas que a gente precisa Pra ficar Num resort Que eu vou ficar 4 dias lá pra quem não sabe E a gente vai fazer muita bagunça lá Então já deixa o like gente Se inscreva no canal que eu sou Sofia Santina No meu tá Então bora começar o vídeo Então gente Eu vou mostrar minhas roupas Todas, todas, no geral É da Kiko, todas as roupas que eu vou levar Da Kiko Primeiro look é, eu vou começar com essa blusa Que tem florzinhas aqui Tem alguma coisa escrita E atrás é tudo amarelinho Tem esses detalhes assim De bolinha Que é uma renda né Sussou Que tem aí nas costas, bem linda Uma rendinha que aparece aí Lindo né E com quem você vai usar essa blusa? Ah é um botão de florzinha aqui, bonitinho É mesmo? Que lindo Vou deixar aqui ó Essa blusa você vai usar com o que? Com esse shortinho super lindo Olha, tem dois bolsas atrás E gente, olha essa foto do look Então gente, vou começar com essa roupa linda Essa camiseta né Aqui parece que são duas Mas é uma só Não ó, uma só E tem um coletinho né Um coletinho falso bem lindo E esse coletinho aqui ó De paz E você vai usar essa blusa como? Com Este Essa saia Ela é cheia de detalhes De borboleta De Folhas Folhas Douradas né Tem vários borboletinhos e folhinhas ó Gente, olha a foto desse look aqui Que é maravilhoso Gente, essa é a terceira roupa Que eu vou mostrar pra vocês Essa saia listrada pra vocês ó Ela tem um nozinho aqui E essas partes brilhantes do lado Com essa blusa Ó, essa aqui ó Que é branquinha de manguinha E aqui atrás Você não Eu acho que vocês não confiram ver Mas na frente e atrás Vão ter umas estrinhas assim Tem uns detalhes né Então gente Eu vou levar esse moletom gente A manguinha azul marinho E o O resto é tudo branco E tem uma coisa de curta pé Então gente, se tiver frio A noite sempre faz frio Por isso que eu levo esse moletom ó Também Além dessa roupinha aqui Você pode levar Você pode usar com essa aqui ó É, se tiver friozinho Você pode pôr com a saia Ou pode amarrar ela na cintura A blusa né Sussu? É, assim ó Que fica bem lindo Ó E você tem até a foto né Mostra aí É, tá aqui ó É Então gente, agora eu vou mostrar A sandália ó Ela é super confortável Aqui ó Quando você pisa Ela é super confortável Ela desce em volta Então gente Ela toda branquinha E ela tem uns brilhos Bem brilhantinhos E ela tem essa franjinha Bonitinha ó E esse look que você tá usando Você vai levar também? Eu também vou levar O macaquinho ó gente Então gente Também tô levando presente O presente Pijama Pijama também né Ó A calça dele Cheia de bolinhas Na rua Azulzinha E também a roupinha Ela é da Da Minnie né Com um ursinho Muito bonitinho Muito bonitinho E é todo coloridinho A nossa da Minnie Tem um monte de brilhinho Ó Lindo né Ó gente Ela é assim ó Ela gruda em vários lugares Ó Que legal Dá pra escavar os dentes É E isso aqui é uma capinha Gente Aqui ó Muito legal né E depois você vai grudar no espelho né Pra ficar guardado Ou em qualquer outro lugar Esses quatro looks Você pode fazer várias combinações Quatro não São três looks aqui Mais um que tá com você Quatro E dá pra fazer várias combinações Com esses looks né Sussou Vamos montar as combinações Esse aqui com Esse aqui Vai ficar bem bonitinho Com o listado A saia listada com essa blusa amarela Aí também você pode pôr esses shortinhos Com esse aqui ó Nossa Ficou lindo hein Esses shortinhos com esse Nossa Arrasou E também pode pôr essa saia dourada Com a blusa amarela É ó Muito legal Fazer várias combinações Então gente Espero que vocês tenham gostado Da minha mala de viagem Gente É muito legal Tem várias roupinhas Combinações diferentes Então gente Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Clica no gostei Clica no gostei Se inscreva no canal Que eu sou o Vicentina Beijinhos Curta esse vídeo E Tchau 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 Tchau